Música Boa noite a todos É uma satisfação pra gente poder estar aqui no Jesus de Nazaré Na noite de hoje, dando continuidade ao estudo que a gente fez anteriormente Trazendo um pensamento a respeito de um tema que não é um tema novo Já é um tema bastante conhecido Um tema bastante trabalhado, desenvolvido É um dos princípios básicos do espiritismo, a imortalidade da alma E portanto é um tema bastante abordado em palestras, em seminários Mas não deixa de ser um tema um tanto quanto convertido Controvertido E um tema que de certa forma sofre também alguma resistência Em alguns meios sociais A imortalidade da alma é um tema que ainda sofre bastante resistência Por determinados grupos Mas principalmente em função de uma coisa que se chama materialismo A imortalidade é um tema sempre novo pra nós Apesar de ser uma realidade de todos os tempos Mas é um tema que por mais que atravesse os séculos Que por mais que atravesse os tempos Porque desde os tempos imemoriais do homem primitivo Nós já percebíamos formas de adorar a transcendência da vida material Da vida que os nossos sentidos básicos podem ver, podem tocar, podem sentir O homem primitivo, portanto, ele já tinha as suas formas de adoração ao sagrado Ao transcendente Indicando uma realidade espiritual que vai para além da matéria Mas por mais que essa seja uma realidade facilmente identificada Em todos os tempos Nós percebemos que é uma temática que ainda sofre muita resistência Em função daquilo que eu disse e repito Do materialismo Inclusive materialismo esse Que exerce tamanha influência nociva para a nossa evolução espiritual Que a pergunta 799 do livro dos espíritos Nos indica que a principal forma que o espiritismo vai contribuir para o progresso É na destruição do materialismo O materialismo que, resumindo basicamente Se trata de uma visão única e exclusivamente restrita às questões materiais Às questões que correspondem à vida na matéria Então o materialista é aquele que não consegue perceber Nenhuma perspectiva espiritual Que foge daquilo que os sentidos deles, básicos Podem tocar, podem sentir e podem ver O espiritualista é aquele que já consegue enxergar Através de uma lógica profunda Que ele traz no próprio ser Que a vida não se circunscreve Àquilo que os sentidos dela podem perceber Existe algo além da matéria Então o tema imortalidade da alma As provas da imortalidade da alma É um tema muito significativo Importante de a gente poder estar refletindo E quando nós falamos de provas da imortalidade da alma O primeiro assunto Talvez introdutório ao tema Que a gente precisa debater aqui Seria o que a gente pode entender como sendo elementos de prova Esse é o caminho inicial que eu almejo percorrer Aqui E espero ter uma didática fácil Afim de que aquilo que eu me proponho a esclarecer Possa se fazer claro Quando a gente fala de provas da imortalidade da alma A gente precisa categorizar O que é prova Como quais são os elementos Que a gente pode reconhecer Como sendo elementos Que podem ser instrumentos da comprovação de um fato existente Se a gente for parar para analisar No campo do direito Que foi os meios de prova Que eu me servi Para a nossa reflexão da noite No campo do direito Na área jurídica Eu não sou da área Mas eu procurei pesquisar o assunto Na área jurídica As três formas que a gente tem Para comprovar um fato É a forma testemunhal A forma documental E a forma pericial Então quando a gente tem Que comprovar algum fato que ocorreu Seja ele um fato criminoso Ou seja ele um fato Vinculado à criminalidade Ou seja ele um fato Vinculado à comprovação De que determinado espaço é meu Propriedade privada, por exemplo Eu tenho três mecanismos De provar aquilo ali O primeiro é o testemunhal Segundo é o documental E o terceiro é o pericial Se nós formos parar para analisar As formas de comprovação Da imortalidade Dentro desses três elementos Que podem comprovar um fato Nós vamos perceber Que dentro da doutrina espírita Nós conseguimos reconhecer Que dentro dessas três ferramentas O espiritismo foi capaz De comprovar a imortalidade da alma Primeiro Reconhecendo o fator testemunhal No sentido da comprovação Da imortalidade da alma A gente pode perceber o seguinte Quando os primeiros fenômenos espirituais Os primeiros fenômenos espirituais Dos tempos modernos Que eu estou dizendo Porque fenômenos espirituais Ocorreram em toda a história da humanidade Mas os primeiros fenômenos espirituais Que ocorreram A partir de um estado de racionalidade Mais intenso da humanidade Naquele tempo de Allan Kardec Em torno do ano de 1857 Quando foi lançada a primeira edição De O Livro dos Espíritos Naquele tempo de efervescência Científica e filosófica Que ficou conhecido como sendo A Era da Razão Os primeiros fenômenos espirituais Que começaram a ocorrer As manifestações físicas Na cidade de Hydesville Nos Estados Unidos E outras cidades também da Europa Que começaram a ocorrer E começaram a chamar a atenção Da comunidade da época Foram fenômenos que contaram Com testemunho De vários cientistas Que foram contemporâneos de Allan Kardec E que começaram a observar Aqueles fenômenos E que uns deram testemunho Da sua veracidade Outros negaram E outros não quiseram se intrometer Não quiseram se prestar A pesquisa científica Ou a pesquisa de observação Desses fatos Quando a gente fala De uma maneira De testemunhar Para se comprovar A imortalidade da alma A gente vai perceber Que esses fenômenos Ao serem observados Ao serem observados Por grandes nomes da ciência Eles sim A sua grande maioria Deram mostras E deram testemunho Do que aqueles fenômenos Que estavam acontecendo De mesas girantes De materialização De espíritos Eram fenômenos reais Eram fenômenos reais E esse testemunho Desses espíritos Desses cientistas Que viveram naquele tempo Estão documentados Através de muitos livros Que a gente pode encontrar Que recentemente Estão tendo uma tradução Para o português Um pouco mais acentuada Então no aspecto Testemunhal De fatos espirituais Que ocorreram Que comprovam A imortalidade da alma A gente pode lançar mão De vários testemunhos Que registraram Que registraram Que sim A sobrevivência do espírito É uma realidade Aí vocês podem se questionar O seguinte Bom Mas o testemunho De alguém Não pode ser falsificado Porque eu posso Dar um falso testemunho Correto? Quando eu vou fazer Um testemunho De algum fato Que não existe Eu estou prestando Um falso testemunho O que me garante Que esses cientistas Que deram testemunho Da veracidade Da imortalidade Da alma Não deram Um falso testemunho Essa é uma pergunta Boa da gente se fazer O que indica Que não foi Um falso testemunho É porque Toda vez que você Dá algum testemunho Você Para que você Possa dar um testemunho Você tem que ganhar Alguma coisa em troca Você espera Ganhar alguma coisa Em troca Se você Por exemplo Está ali Envolvido Num escândalo De corrupção Hoje é muito comum A gente ouvir falar Das famosas Delações premiadas O que é a delação premiada? Delação premiada É um camarada Que está lá preso E aí a fim de que ele possa ganhar Algum benefício na sua pena Alguma redução de pena Ele faz alguma delação Em grande medida Pensando no seu próprio benefício Agora Que benefício esses cientistas Poderiam pensar Em estar dando testemunho Da imortalidade da alma Colocando a sua credibilidade Na comunidade científica Em xeque Ou seja Esse testemunho Para eles É como se representasse Uma delação premiada Ao contrário É como se representasse Para eles Um testemunho Em que ao invés De eles ganharem Um benefício Eles iam perder Sua credibilidade Que foi o que aconteceu Com esses cientistas Que foi o que aconteceu Com esses cientistas Que Numa análise histórica Acabaram caindo Num plano secundário Secundário Tanto na análise acadêmica Como na análise Dos fatos históricos Da ciência Na história O registro Da história Da ciência Ao longo do tempo Então, por exemplo A gente pega Alguns cientistas Que deram testemunho Daquilo que Estavam observando A imortalidade da alma E a gente vai perceber Por exemplo Charles Richer Que foi um cientista Francês Que ganhou O prêmio Nobel De medicina E escreveu Livros Sobre a imortalidade Da alma Escreveu livros Sobre a imortalidade Da alma E o que aconteceu A partir do momento Em que ele se arriscou Nesse tema Ele perdeu A sua credibilidade No campo acadêmico Está vendo? Então a pessoa Para dar um testemunho E com isso Arriscar Ter algum prejuízo De duas ou uma Ou ela está Dando um testemunho De uma verdade Que a convenceu Profundamente E que ela não pode Negar Por um fator Moral E consciencial Ou o camarada É muito doido E está querendo Arriscar Um caminho Diferente Um caminho Alternativo Numa trajetória Então O que não é o caso Porque a gente Pode perceber Por exemplo Ernesto Bozzano Outro grande Cientista Do tempo De Allan Kardec Que deu testemunho Também Da imortalidade Da alma Através de vários Casos de materialização De espírito Que ocorreram E ele colocou A sua credibilidade Em xeque Um outro Cientista Mais conhecido Parceiro De Charles Darwin Chamado Alfred Russel Wallace Ele também Considerou A questão Da imortalidade Da alma Através De experimentos Científicos Em que ele Testemunhou Materializações De espíritos As chamadas Aparições Como era Classificado Na época Então Russel Wallace Por exemplo Quem estuda A história Da biologia Da evolução Das espécies Sabe Que ele foi Um grande Parceiro De Charles Darwin E que ele Descobriu A teoria Da evolução Praticamente Junto com Darwin E por que Darwin aparece Tanto E o Wallace Não Porque o Wallace Reconheceu Que por trás Da evolução Das espécies Existe Um componente Espiritual Facilitando A transição De uma espécie Menos evoluída E adaptada Ao meio Para uma espécie Mais evoluída E mais adaptada Ao meio Então O Wallace Ele reconheceu A veracidade Da reencarnação Como sendo Um fator Promotor Da evolução Das espécies O Darwin Ele não quis Se arriscar Nesse terreno Porque A própria teoria Da evolução Para a época Já foi muito Impactante Porque até então A teologia Tradicional Não concebia Nenhuma teoria Que fugisse A questão Do criacionismo Só que Darwin Ele colocou A evolução Da espécie Mesmo Contrariando E mesmo Colocando em xeque A sua credibilidade Agora Imagina Se além Da teoria Da evolução Ele ainda Colocasse Os componentes Espirituais Por detrás Dessa movimentação Aí a sua credibilidade Cairia por completo Inclusive Teve Correspondências De Wallace Com Darwin Em que Wallace Coloca Para Darwin Que ele Reconhecesse Essas realidades Espirituais O que Darwin Se negou A fazer Então No sentido Testemunhal Nós temos Muitos nomes De peso Na área Da ciência O próprio Albert Einstein Que era Um grande Entusiasta Da ideia De um criador Do universo Grandes cientistas Que deram Mostra Sim De uma vida Que transcende A matéria No aspecto Documental Nós também Temos um monte De documento Que atesta A imortalidade Da alma Porque o que é Um documento Como que a gente Pode provar Um fato Através de um documento Por exemplo O registro histórico Eles são fatos Que aconteceram E que estão ali Nos livros De história Provados Comprovados Através de documentos Esses documentos Muitas vezes Eles são emitidos Por instituições Por aqueles Mesmos Por próprio Agentes Envolvidos Naquele Período Histórico Que indicam Fatos De uma época Que indicam Fatos De uma época É claro Que a história Ela sempre Tem a ver Muito com A percepção De quem A registra Isso a gente Não pode Desprezar Mas que existe Um reconhecimento De uma veracidade Das realidades Espirituais Durante todo O período Da humanidade Em que a história Existiu Desde o tempo Dos egípcios Até os tempos Atuais Indica que Alguma coisa Nesse sentido Tem Alguma coisa Que transcende A matéria Realmente É uma realidade Entre nós E um documento Que você Pode dar Prova De alguma Coisa É um documento Que muitas Vezes Quando ele É emitido Por alguma Instituição Séria Ele aumenta A credibilidade Que Quer provar Vou dar Um exemplo Por exemplo Você está ali Com uma carteira De motorista E aí você É parado Numa Blitz Aí o policial Te pede A carteira De habilitação Você tira A carteira De habilitação Da policial E o policial Através Da sua carteira De habilitação Ele te deixa Seguir em viagem Correto Porque ele Acreditou No documento Que representa Um fato Que fato é esse O fato Que você Frequentou A autoescola O fato Que você Claro que Existem exceções Existem aquelas pessoas Que burlam A lei E compram A carteira De motorista Mas de uma maneira Geral Não é essa a regra Então o policial Ele não esteve Te acompanhando Assistindo As aulas De legislação O policial Ele não esteve Te acompanhando Te acompanhando Nas aulas De direção Mas ele acredita Naquele documento Que você oferece Emitido Por uma instituição Que atesta Que você Tem habilitação Para desenvolver Aquela tarefa Então não deixa De ser Uma comprovação De um fato Aquele documento Que a gente está Oferecendo ali Para fiscalização Por que eu estou Usando esse exemplo? Porque os próprios Livros Da psicografia Do Chico Xavier São Simbolicamente Emitidos Por uma instituição De seriedade Entre aspas Que é a própria Vida do Chico Então quanto mais Você reconhece No fator Emissor De um documento Credibilidade Mais se atesta Uma seriedade Do documento Emitido Então quando você Pega as obras De André Luiz Que nos trazem Uma série De informações Da vida No mundo espiritual E a gente Reconhece A fonte Das quais Ela partiu É uma fonte Séria Observando a vida Do Chico Xavier Por exemplo A gente passa A dar uma credibilidade Maior Para o conteúdo Da obra É por isso Que Emmanuel Ele tinha uma frase Que falava Para o Chico O seguinte Chico Não basta Escrever Livros É preciso Formar Leitores O que ele Estava querendo dizer Com isso? Que aquelas informações Que ele estava dando Ali através Das obras psicografadas Que traziam a realidade No mundo espiritual Que trouxeram A realidade Do mundo espiritual Não representariam Nada Se o próprio Chico Não vivesse Como um espírito Imortal Estando encarnado Então essa questão Da seriedade Daquele que emite Um documento Deve ser levado Em linha de conta Quando o fator É comprovação De algum fato O terceiro fator Que a gente citou É o fator pericial Que é um terceiro elemento Pelas quais a gente pode Se comprovar Um fato Ocorrido Ou um fato Da realidade Que é o fator pericial Esse fator pericial A gente ainda Que é um fator Mais científico Mais técnico Ou laboratorial É um fator Que quando a gente Vai falar De comprovação Da imortalidade Da alma Ainda falta Elementos Para que a gente Possa reconhecer Ao longo da história Um fator pericial Que ateste A imortalidade Da alma O que a gente tem Como registro histórico São os casos De materialização De espíritos Esses casos De materialização De espíritos Que inclusive Ocorreram muito Na cidade de Uberaba Na presença Do Chico Xavier Em que espíritos Eles se utilizando De uma coisa Que se chama Ectoplasma Eles puderam Se tangibilizar Em reuniões Fechadas Em reuniões Com todo um Preparo psíquico Em que a curiosidade Deveria ser deixada De lado Para que o fenômeno Pudesse ocorrer Esses fenômenos Eles foram presenciados Eles foram Em grande medida Registrados Então esse é um fator Pericial Que a gente pode Categorizar Como sendo Uma comprovação De um fato Da imortalidade Da alma Só que Essas reuniões De materialização De espíritos E aí aqui A gente entra Em um outro ponto Da nossa reflexão Essas reuniões Foi proibida Pelo próprio Espírito Emmanuel Que era o espírito Encarregado Pelos trabalhos Do Chico Xavier Nessa existência Por que Que esses trabalhos Foi proibido Porque Esses trabalhos Poderiam induzir Uma onda De sensacionalismo E de fraude Por todo o território Brasileiro Pessoas aproveitando Essa onda Poderiam Fraudar Muitos casos De materialização Colocando Colocando a seriedade Do fenômeno Em xeque E foi Também proibido Porque a cada Momento Em que o espírito Se materializava E dava Mostras Da imortalidade Da alma O que Que acontecia A responsabilidade Dos envolvidos No acontecimento Aumentava muito Porque Quanto mais Amostras A gente vai tendo De que a vida Continua Mais provas Concretas A gente vai tendo Dessa realidade Mais a nossa Responsabilidade Vai aumentando Com aquilo Que Essas informações Já nos indicam No sentido De uma transformação Moral Porque a quem Mais for dado Mais será cobrado Porque uma coisa É um indivíduo Que nunca sentiu Que nunca Teve nenhuma Experiência espiritual Se conduzir De um jeito Outra coisa É um espírito Que já foi banhado Pelo conhecimento E que inclusive Já teve demonstrações Da imortalidade Da alma Através de uma Vivência Mesmo real Continuar Com o mesmo Estilo de vida Ou seja Tem uma frase De Jesus Que coloca o seguinte Para a gente A quem mais for dado Mais será pedido Ou mais será cobrado Então quanto mais Demonstrações De vida Imortal A gente vai tendo Maior a nossa responsabilidade Vai aumentando Em dar testemunho De vida Dentro daquela Informação Que a gente recebeu Então a responsabilidade Dos envolvidos Naquelas reuniões De materialização Estavam aumentando Muito Porque Uma nova informação Com um novo conhecimento Vem também Uma nova realidade Uma nova responsabilidade Eu vivenciei Um fato Porque Por mais que a gente Se diga espírita A nossa fé A nossa fé Ainda está em construção Eu costumo dizer Que a fé De todos nós Por mais que O conhecimento Da doutrina Não seja Muito racional A nossa fé Ainda é uma fé Vacilante Não tem É só comigo Ou é com todos Não tem momento Da vida Que a gente Descree Não tem momento Da vida Que a gente Quer jogar Tudo para cima Não quer saber Mais de nada Isso indica Que a nossa fé Ainda não é uma fé Que remove montanhas Como Jesus coloca É uma fé Que ainda está Em construção Porque Por mais que a gente Fale que é espírita Nós ainda temos Muito mais ações De materialista Do que ações De uma pessoa Verdadeiramente espírita Ou seja É a fé Que ainda não Adentrou A minha intimidade Promovendo Uma mudança Que uma fé Sólida Exige de mim Então A gente ainda Sempre Por mais que Encontre Um ensinamento Muito racional Dentro De toda A doutrina Espírita Às vezes A gente ainda Quer determinada Prova mais Concreta Da imortalidade Da alma E isso não é errado A posição Do ceticismo É a posição Talvez Mais correta Daquele Que investiga A verdade O que é o cético? O cético É diferente Do ateu O cético É aquele Que ele não Crê Mas ele também Não descrê Ele simplesmente Não sabe Essa é a postura Ideal Daquele Que está Investigando A verdade Porque aquele Que parte Da descrença Ele vem Cheio De preconceitos Ele vem Cheio De inclinações À negação Então O ateu Por exemplo É muito difícil O diálogo Porque ele já Vem com o princípio Da descrença Por outro lado O religioso Fanático Ele já Vem com o princípio Da crença Então já é difícil Também Você entrar Num debate Mais equilibrado Qual foi a postura De Allan Kardec Na codificação Da doutrina espírita A postura De Allan Kardec Foi uma postura Do cético O cético É aquele Que não Crê Mas ele também Não descrê Ele está Num movimento Investigativo Da verdade E se Aquilo que a religião Diz Se comprovar Ele acata Se aquilo Que a negação Do ateísmo Se comprovar Ele também acata Mas a sua postura De quem investiga A realidade É uma postura neutra Essa foi a postura De Allan Kardec Quando ele começou A observar Os primeiros fenômenos Eu estou dizendo isso Porque por mais Que a gente seja espírito A gente ainda É também um pouco cético Então Eu passei por uma experiência Muito Muito emblemática Na minha vida Que ficou marcada E eu gostaria De trazer para vocês Aqui Como um elemento De reflexão Dentro do tema Que a gente se propôs A desenvolver Eu nunca fui De chegar Num centro espírita Para ficar Olhando para o teto Para poder ficar Vamos dizer assim À toa Ali dentro do centro Só meditando Principalmente Com centro vazio Em dia Que não é dia De atividade Ou fora De um horário De atividade Do centro Eu nunca fui disso Eu sempre fui uma pessoa Que gostei muito De ler e de escrever Mas eu sempre fiz isso Em casa E num sábado À tarde Eu falei Eu pensei assim Eu pensei Entre aspas Porque eu não sei Se foi eu que pensei Eu pensei assim Eu vou lá para o centro Até foi o centro espírita Estudantes do evangelho Que fica ali na rua Rio Grande do Sul Eu falei assim Eu vou lá para o centro Porque eu vou Escrever lá Eu vou aproveitar O clima do centro Vou ligar uma música Vou me concentrar E vou escrever Algumas coisas Que eu quero escrever Eu nunca fiz isso na vida Nunca fiz isso na vida E nesse dia Um pensamento insistente Que eu tinha que ir para o centro Escrever Tomou conta dos meus pensamentos Aí eu falei assim Eu vou Aí eu desci para o centro Abri Que eu tenho a chave Entrei lá para o centro Não tinha ninguém Fechei a porta Já era quatro e meia Quase cinco horas E aí eu sentei lá Liguei uma música no salão E fiquei lá Escrevendo no salão Era num sábado Logo mais Seis horas da tarde Ia começar a mocidade E a evangelização da criança Eu sabia que em pouco tempo Chegaria gente Mas eu quis chegar mais cedo Porque eu quis pegar o centro vazio E aí eu estou lá E aí está chegando ali o tempo O tempo O sol já estava Arraiando Já estava saindo Se expondo E A luminosidade do centro Eu não quis acender a luz Fiquei lá meio que no escuro Igual doido mesmo Dentro de um lugar De um recinto E tal Escuro E aí de repente Fora do horário Bate na porta do centro Uma pessoa Que eu não sabia quem era Acompanhada de dois trabalhadores da casa Aí eu vou lá E tal Eu abro a porta do centro Aí uma conhecida minha Fala assim Você está aqui? Eu falei assim Estou E aí estava acompanhado Uma família Com essa trabalhadora do centro E uma menina De aproximadamente 11 anos de idade Ela tinha 11 anos de idade Na época E aí Começam Aí a trabalhadora do centro Virou para mim E disse assim Bom que você está aqui Porque essa menina Aqui está passando mal E os pais estão desconfiando Que seja algo espiritual E aí eu comecei a conversar Com os pais Para me inteirar Do que se tratava O problema da menina E aí os pais Estavam relatando para mim Que ela tinha desmaios Constantes E ela começava A falar coisas estranhas Começava a falar coisas estranhas E aí quando ela estava Num surto Em que ela saía Da sua consciência Eles estavam levando ela Para a UPA Chegava na UPA Eles davam sedativo A menina adormecia E acordava boa E acordava boa E aí eu comecei A conversar com a menina E de repente Ela teve uma crise Ali no centro Ela teve uma crise Uma menina de 11 anos Uma criança E começou a falar Com uma voz diferente Falar coisas desconexas Com uma voz diferente E aí já veio Uma forte intuição Eu não podia dar Um diagnóstico rápido Ali de uma análise Porque tem muito caso De esquizofrenia Que se assemelha muito Com o caso da mediunidade Então eu não poderia Ser irresponsável De taxar aquilo Como sendo mediunidade Teria que observar Teria que ter a participação De profissionais também Da área da saúde Para poder dar Um diagnóstico preciso A gente não pode achar Que tudo é doença mental Mas também a gente não pode achar Que tudo é mediunidade Precisa também De um trabalho Mais elaborado Para poder dar Um diagnóstico preciso Mas me pareceu muito Uma influência espiritual ali Aí eu comecei a conversar Assim, rápido Mas o espírito ali Não me deu muita atenção E eu pensei assim Olha, pode ser Aí ela perguntou Se pode ser algo espiritual Eu falei, pode Eu vou fazer uma visita Na sua casa Aí ela falou Pois é, porque isso Está acontecendo constantemente Constantemente E a menina É uma menina que brincava Uma menina saudável Ia bem na escola Então não tinha problema Com nota Nunca teve problema De transtorno mental Nenhum na família Então assim Tudo indicava Que aquilo estava sendo Espiritual E aí eu reuni Uma equipe De trabalhadores do centro A gente foi visitar A casa da menina Que inclusive mora Aqui no Manuel Valins Chegamos lá E a gente começou A fazer o culto Do evangelho ali Quando a gente começou A fazer o culto Do evangelho A menina Ela deu passividade Ao espírito Ou seja O espírito Como se diz No termo vulgar Incorporou ali E aí ela começou A falar Falar nitidamente Da risada Falar que ia matar Eu não vou usar Os termos aqui Mas o espírito Começou a xingar Palavrões Falar que ia matar A menina Diferente daquilo Das frases Desconectas Que ela falou No centro Falou que ia matar A menina Falou o nome dela Eu vou matar ela Vou matar a família E se vocês Vieram aqui Para tentar resolver O problema Eu vou começar a interferir Na vida de vocês também E ficou rindo E ficou gritando E ficou A menina ficou contorcida Em cima da cama Era uma família muito simples E a menina ficou contorcida Na cama Que me lembrou muito Aquelas cenas do exorcista Sabe Que a pessoa fica Numa posição acrobática Que você acha Que vai até quebrar a coluna A menina estava Daquele jeito ali Eu falei assim Bom, agora eu não tenho dúvida Que é uma coisa espiritual E aí O que que acontece Olha a curiosidade Um companheiro nosso Que tinha ido com a gente Fazer o evangelho no lar Lá Estava falando o nome dela Conversando com a menina Aí eu estava pensando Comigo assim É um equívoco Ele estar conversando com ela Porque não é ela Eu já estava pensando Dessa maneira E aí eu fui E me arrisquei Conversar com o espírito Para ver se respondia Porque enquanto O companheiro nosso Estava falando o nome dela Não estava respondendo Estava só falando O que queria E estava dando risada Quando eu falei Para o espírito Assim Meu irmão Vamos dar uma trégua Por hoje Foi essas As únicas palavras Que eu usei Naquele momento Meu irmão Vamos dar uma trégua Por hoje Porque quando você chega Para um espírito Que está muito revoltado E já vira para ele direto E fala assim Meu irmão Perdoa Talvez ele fique Com mais raiva ainda Porque a gente não sabe O tipo de vínculo Que eles têm do passado E o tipo de prejuízo Que um causou no outro Então é a mesma coisa Que você estar com os ânimos A flor da pele Com raiva de alguém E chegar alguém para você E dizer assim Perdoa 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 Seja paciente Seja paciente Não Não é dessa forma Talvez você irrite mais O espírito Do que ajude Então a minha preocupação Foi dizer o seguinte Meu irmão Vamos dar uma trégua Por hoje Se você quiser Amanhã você volta Mas hoje Vamos dar uma trégua E aí o espírito Virou para mim Começou a dar risada Quem que você acha Que você é Eu falei assim Eu estou aqui Está trabalhando para Jesus Eu até lembro Que eu falei isso A gente está aqui Trabalhando para Jesus Aí ele falou assim Quem que é você Para trabalhar para Jesus E começou assim A misculachar Porque esses espíritos Também doutrinam a gente É bom que se diga isso E aí a gente começou E de repente A menina começou a falar Em outras línguas Que eu não consegui identificar E eu sou meio cético A minha postura Ela sempre foi uma postura cética Eu sempre reconheci uma lógica Eu sempre acreditei na doutrina Mas eu sempre fui aquele Que pensei assim Eu quero uma comprovaçãozinha Eu sempre fui desse estilo Ah não Se puder dar uma prova para mim Puder aparecer um espírito Mesmo que seja um espírito ruim Para mim à noite Mesmo que eu me assuste Eu gostaria de ver Tem gente que é desse jeito Quer ver Quando eu tive essa experiência Aquilo ali me indicou Um fato inquestionável Porque naquela menina ali Só poderia estar conduzindo Uma inteligência extrafísica Uma inteligência extrafísica Movimentando os pensamentos Daquela menina Que não daria conta De reproduzir aquele linguajar Tão complexo Que aquele espírito Estava produzindo Naquele momento do diálogo comigo Então Eu estou dizendo isso Por quê? Porque a partir desse fato Ocorrido na minha vida Eu saí dali Com o pensamento Que foi o seguinte De hoje em diante A minha responsabilidade Aumentou muito Porque diferente De muitas pessoas Que não tiveram Uma comprovação Mais evidente Com o que eu tive hoje Eu já sou portador Dessa revelação Eu já sou portador De uma comprovação Mais prática Da realidade Da vida extrafísica Por mais que seja Uma comprovação De um espírito Ainda em perturbação Mas foi uma comprovação De que algo existe Além da matéria Uma inteligência Existe além da matéria E que interfere Nos nossos processos mentais Dos nossos pensamentos Então eu disse o seguinte Agora eu tenho que encarar A proposta da doutrina espírita Com muito mais seriedade Porque diferente de outras pessoas Que nunca tiveram a comprovação Hoje eu já tive uma comprovação Um pouco mais intensa Agora imaginem vocês Num processo de materialização De espíritos Presenciados por nós O quão a nossa responsabilidade Não aumenta a partir De um fato como esse Então é bom Que as revelações espirituais Elas sejam gradativas Para a humanidade Nesse sentido Das provas espirituais É bom Que a espiritualidade Vá dando mostras Não tão explícitas Porque a partir do momento Em que há a comprovação explícita Há um componente De responsabilidade moral Que deve acompanhar Aquela nova revelação Então talvez a humanidade Então talvez a humanidade Deva estar Num momento adequado Num momento adequado Daquilo que já foi possível Da espiritualidade Revelar para nós Em termos de comprovação espiritual E essas comprovações espirituais Que já estão bastante Conhecidas por todos nós Principalmente pela história Da doutrina espírita Já é um fator de aumento Da nossa responsabilidade E muito E aí eu queria entrar Num outro campo Da nossa reflexão Que são as consequências Que as provas Da imortalidade da alma Trazem para a vida De cada um de nós Porque conforme Nós vamos tendo provas Tanto através De demonstrações práticas Mas também através Do conhecimento Que a gente vai adquirindo O nosso O nosso compromisso Em corresponder A um dever De responsabilidade espiritual Com aquela revelação Passa a ser muito grande O nosso compromisso Em desenvolver Uma espiritualidade Que nos prepare Para a vida espiritual Que para mim Já é mais Nítida Que para mim Já é mais clara Que para mim Já é mais real Passa a ser muito maior Esse componente De desenvolvimento De espiritualidade Passa para nós A ser muito mais Prioridade Do que todo E qualquer outro tipo De convite Da vida material É por isso Que logo No primeiro No último parágrafo Do prefácio Do livro Nosso Lar Emmanuel diz o seguinte Nos nossos Campos de fé Nós precisamos Muito do espiritismo Nós precisamos Muito do espiritualismo Mas nós precisamos Muito mais De espiritualidade Porque o conhecimento Da imortalidade Da alma O conhecimento Da mediunidade Da pluralidade Dos mundos habitados O conhecimento Da ideia De Deus Não é nada Se ele não Fomentar Algo que se chama Espiritualidade Por mais que eu seja Um conhecedor Da doutrina espírita Por mais que eu já tenha Uma comprovação Da vida espiritual Se aquilo Não promove Em mim Espiritualidade Que é o componente Prático De tudo aquilo Que eu recebo Nada faz sentido Não passa De uma brincadeira Não passa De uma brincadeira Então As consequências Das provas Que nós já tivemos Ao longo da história São uma consequência Que já nos indicam Nos tempos de hoje Uma responsabilidade Muito grande Em nos preparar Para essa nova vida No mundo espiritual Que nos aguarda E que para muitos de nós Já é uma vida certa Já é uma vida certa A partir do momento Em que o meu corpo sucumbir O meu espírito Se emancipará Para essa nova vida Agora O que eu preciso fazer Na vida Dentro da certeza Que eu já tenho Que o corpo Não encerra A manifestação Do espírito O que eu preciso fazer Para essa nova vida E o que essa vida nova Espera de mim O que essa vida nova Espera de mim Essa é a consequência Do conhecimento Da imortalidade da alma É uma consequência Que ao mesmo tempo Que ao mesmo tempo Que ela inquieta Ela também apazígua Por que que ela apazígua? Porque a perda De entes queridos Passa a ser muito mais amena Também com essa realidade A perda de entes queridos Entre aspas Passa a não ser mais uma perda Passa a ser uma separação temporária Então a ideia da imortalidade Nos conforta Ao mesmo tempo em que nos inquieta Nos inquieta no sentido Que aumenta a nossa responsabilidade Para essa nova vida E nos conforta A respeito De que o reencontro Com os nossos entes queridos Será sempre possível Nos conforta No sentido De que o nosso sofrimento Que muitas vezes Está nos induzindo A pensamentos de suicídio O nosso sofrimento Ele é temporário Em função da nossa verdadeira vida Que não está na terra Nossa verdadeira vida Que está no plano espiritual Então é um conhecimento Que ele te traz Duplo sentimento Um sentimento De apaziguamento De ânimos E um sentimento De inquietação Com a nossa própria condição Que precisa De constante transformação De constante mutação E essa mutação Ela vem através Da reforma Dos nossos pensamentos E aqui eu uso Os minutos finais Para falar um pouco dela Porque essa reforma Dos pensamentos Vai ser o que vai indicar A nossa qualidade De vida no mundo espiritual Ou a nossa dificuldade Na vida no mundo espiritual Porque quando a gente desencarna Sai do corpo físico Sai do corpo físico E adentro E adentro o mundo espiritual O que vai determinar A minha felicidade Ou a minha infelicidade Vai ser a qualidade Dos pensamentos Que tomam conta De mim Que tomaram conta De mim Durante toda A minha existência E que passam A não deixar De existir Quando eu desencarno Eu vou continuar Com os mesmos Tipos de pensamento Então É aquela pergunta Que eu costumo Fazer sempre Quando alguém Pede algum Atendimento fraterno Para nós Quando alguém Pede algum Atendimento Para nós Sabe qual Que é a primeira Pergunta que eu faço Para a pessoa Que pede um Atendimento fraterno Que pede um Acolhimento fraterno Eu pergunto o seguinte Se você fosse Dar nota Para os seus pensamentos Do momento Em que você Acorda Ao momento Em que você Vai dormir Que nota Você daria Que nota Você daria De 0 a 10 Quando eu faço Essa pergunta No atendimento fraterno As pessoas Abaixam a cabeça Às vezes Ficam envergonhadas Eu nunca tive Uma nota maior Que 5 Às vezes A pessoa Dá 3 A pessoa Dá 4 No máximo 5 Por que eu faço Essa pergunta Porque todo mundo Que pede um atendimento Fatal Está passando Por um tipo De problema Esse tipo De problema Ele pode ser Amenizado Ou agravado Pela qualidade Dos nossos pensamentos Então o pensamento Ele é determinante Não só na vida espiritual Mas também Na vida física Porque dependendo Dos nossos pensamentos Eu posso pegar Um problema pequeno E dar uma dimensão Maior a ele E dependendo Dependendo dos nossos pensamentos Eu posso pegar Um problema grande E dar uma dimensão Menor a ele Está entendendo? Então A maneira De eu encarar a vida Que parte Da qualidade Dos meus pensamentos Vai ser determinante Para o enfrentamento Das minhas dificuldades Não só no plano físico Mas principalmente No mundo espiritual Principalmente no mundo espiritual Então é por isso Que a espiritualidade Principalmente Nas obras De André Luiz Elas estão sempre Chamando atenção Para a nossa vida mental Para a nossa realidade Da vida mental O próprio Descartes Filósofo francês Ele dizia o seguinte Penso Logo existo O pensamento Ele determina Uma existência Agora Eu costumo dizer Que a qualidade Do pensamento Vai determinar A forma Da existência Da gente Se o pensamento Ele determina A existência A qualidade Do pensamento Vai determinar A forma de existir Que é um pouco Diferente Então Essa qualidade Dos nossos pensamentos É uma coisa Que eu costumo Até a brincar E eu inclusive Já devo até Ter brincado aqui Que é o seguinte A gente fazer Um exercício rápido Para saber Se os nossos pensamentos Eles vão bem Ou eles vão mal Imaginem vocês Se agora Vocês perdessem A capacidade Que vocês têm De filtrar O que vocês pensam Através da fala Ou seja Se tudo que vocês pensassem Automaticamente Vocês verbalizassem Saiu daqui Do centro Jesus de Nazaré Para a rua Vai acontecer isso Viu? Já estou profetizando aqui Mas não é para assustar ninguém não Só para a gente fazer Um exercício mental Tudo aquilo que você pensar A partir do momento Em que você sair daqui Do Jesus de Nazaré Para fora Você vai falar Você vai verbalizar Seria bacana? Tudo aquilo que eu pensasse Ou falasse Imagina Pensou, falou Pensou, falou Pensou, falou Pensou, falou Eu perdesse a capacidade De me conter No sentido da exteriorização Dos meus pensamentos Não seria terrível? A nossa vida Não seria impossível? Acho que todo mundo Ia correr para o mato Todo mundo ia correr para o mato E ficar mais isolado Um do outro O máximo possível O máximo possível Isso indica Que os nossos pensamentos Ainda precisam ser Muito corrigidos E nós precisamos Muito da reencarnação Porque a reencarnação É um momento Em que você vai ter Uma espécie de proteção Da revelação Da sua verdadeira identidade Através do ocultamento Dos seus pensamentos Que é como se você Estivesse ganhando tempo Para se educar Então a reencarnação Funciona como espécie Desse ganhar tempo Para se educar Quando a gente fala Dessas questões Porque quando a gente fala Uma grande vida Voltada para a caridade Começa nos pequenos gestos E muitas vezes A gente Naquela posição Mais comodista A gente Muitas vezes Aguarda uma transformação Assim por passo De mágica A gente acha Que vai chegar No centro espírita Vai tomar um passo E vai sair dali Melhor Quanto pessoa Vai sair dali Mais moralizado Não O trabalho De reforma íntima Ele é muito mais Determinante Do que todo E qualquer tipo De benefício Que a gente Pode receber Dentro de uma casa espírita Para encerrar Tem uma historinha Que eu gosto muito Ela é simples E um tanto lúdica Mas ela retrata bem A intenção Que eu estou querendo dar aqui Ela diz Que tinha um Um fazendeiro Querendo vender Um pedaço de terra Então ele recortou Uma parte da fazenda Fez um sítio Colocou uma plaquinha Ali perto da porteira Escrito Vende-se Para todos aqueles Que estivessem passando Ali na estrada de terra Pudessem tomar conhecimento De que o sítio Estava à venda E aí ele estava ali Encostado ali Na porteira De repente Passa ali Um cidadão Transitando Pelaquela estrada Vira para ele E pergunta o seguinte Aqui Você está com essa terra Para vender? Ele falou assim Estou E deixa eu te perguntar Essa terra aí É da batata? Ele falou assim Dá não senhor Da mandioca? Dá não senhor Da jabuticaba? Dá não senhor Da manga? Dá não senhor Mas nada que se plantar aí dá? Ele disse Se plantar dá Eu digo isso Porque Muitas vezes A gente quer Que os benefícios do alto Eles caiam para nós Por passe de mágica Mas não nos damos O trabalho do plantio O plantio Corresponde A esse trabalho De reforma íntima Que nos exige Esforço De arar a terra De adubar o solo De aguar De esperar o momento certo De florescência De frutificação De crescimento Esse trabalho De reforma íntima Que obedece etapas É um trabalho De reforma Que a doutrina espírita Prioriza Naquilo que ela tem A transmitir Para aqueles Que a professam Então se Você chega Na casa espírita E a prioridade Não for a reforma íntima Não for a mudança De postura Tem alguma coisa errada Pessoal Eu agradeço A paciência de vocês Espero Ter transmitido A mensagem Ainda que Um pouquinho Eu sei que a didática Da gente É sempre Um tanto deficiente Para poder explicar Temas complexos Como esse Mas eu espero Ter passado o recado Ainda que minimamente Muito obrigado Pela oportunidade E pela atenção Tchau Tchau